Olha, a gente queria mostrar pra vocês aqui que a nossa produção preparou com todo amor e carinho Um clipe dos melhores momentos de Lilex Caraca Porque a gente, exato, porque a gente ama não só Lilex, mas a gente ama vocês E vocês fazem algo lindo na novela E os transpiram também na casa Então a gente queria mostrar os melhores momentos Senhoras e senhoras de casa, preparem os coraçõezinhos porque temos aqui um VT especial de Lilex Solta Ah, Lívia Alcã, vem aí Alex Que nostalgia Gostou da nossa surpresinha? Ué, você sentiu o cheiro do perfume, não? Eu acho que a trollagem de vocês não deu muito certo Tô cheirosão, como sempre Eu era feliz e não sabia E você demorou quanto tempo no banho? Uma hora, duas? Engraçadinha você, né? Mano, aqui é a época boa, né? Não sabia desse seu senso de humor Você não sabe nada sobre mim Vivi, ninguém vai ficar sabendo que a gente veio junto Com medo de alguém ver a gente aqui e achar que eu encontro Porque não é? Porque não é? Não, claro que não é, né? Um encontro com um garoto do torre e uma menina do Vila, né? Até parece É, eu não ia saber explicar isso E também é só um filme, né? Nada demais Quer dizer, o filme é muito legal A cara dos dois, assim, o Vá tá falando uma coisa e... Quer dizer, o que eu quis dizer... Ah, eu tenho um trismo gostoso, né? Ah, essa cena foi na hora Foi mesmo? Essa música... Essa música... Que nostalgia... Eu era feliz e não sabia Tão comandinha... Tão comandinha... E você tão linda... Para... 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 Sim, até eu fico sem graça Eu que fico Ao olhar para a tão encantadora beleza Olha, você tem uma foto líquida Nossa, que nostalgia Por favor, me escuta Eu era feliz e não sabia Volta Não acredito que eu acreditei em você esse tempo todo Como que eu fui tão burra? Mentir, tá? Mas eu gosto de você de verdade E eu acabei gostando até dos seus amigos Eu não tô nem aí, Alex Será que você não percebeu? O pior de tudo foi você ter me feito acreditar numa ilusão? Olha, se eu te deixei magoada Por favor, me desculpa, tá? Eu acabei aceitando esse plano da Karen Só para eu poder ficar mais perto de você E você arrumou nenhum problema com o pessoal do Torre Era isso Era isso, tá? Você não percebe que você só tá piorando as coisas? Então, quer dizer que para ficar comigo Você precisa arrumar uma desculpa? Você não tem vergonha? Olinha Não, não Não é vergonha Você tem medo Você tem medo porque você é um covarde Ela falou na Karine Bora com isso, Olinha Eu achei que você era diferente Nossa, essa dói Você é igualzinho, Théo Você só liga para os campeonatos do SEC para mais nada Se vai me magoar Você não tá nem aí Eu tô nem aí para o campeonato Sendo que eu falei para o treinador Que se ele quisesse me tirar Ele me tirava Só para eu vir atrás de você Sai da minha frente Nossa, que nostalgia Eu era feliz e não sabia Mano, pode dizer Você não vai falar com ele Você tem controle livre E você não vai Falar com ele A pilha do controle acaba de acabar Alex Vem cá Por que você tá me ignorando? Só eu posso fazer isso Isso é muito Vivi Que história é essa agora? Só tô fazendo o que você só pediu para eu fazer E quem disse que é para você fazer Cara, vai passando A gente vai só lembrando das coisas da novela Você não é gostosa mesmo Ah, um beijo Até porque eu já dei meu jeito E já tá tudo certo Não, mas agora eu vou ser aqui saudade Saudade real E eu posso saber que já fez? Que não sou gente O homem não revela suas táticas Ah, é? É E ninguém manda em mim Não E nem me pega desprevenido Você tem certeza? Claro que tenho Até porque Mulher de atitude Foi o beijo mais rápido Mulher de atitude O beijo mais rápido da história Agora nem tanto Dá a televisão brasileira Te abaixo Agora você deu o seu primeiro beijo É o que parece Não, cara Que saudade A gente vai vendo Não parece São meses Que vai passeando na minha cabeça Que nem um filme, cara De tudo assim Surreal Surreal Ah, o que vocês acharam do VTzinho? Foi fofinho Foi fofinho Gente Não, é É algo surreal Não parece? Não parece que ela não pode se abrir A gente vai ver Não parece que ela não pode se abrir A gente vai ver